Oi gente do canal Vivendo a Vida, estamos aqui hoje com mais um vídeo aí de Bike Vlog eu e Hildo aí, nossos parceiros do canal, aí ó Hildão, e aí Hildo do Instagram lá, seguindo né? É, Hildo do Line Leal, segue lá nós, deixar na descrição, assiste o outro vídeo, o último vídeo aí já deixa o like também, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, é isso aí e hoje não vai não Hildo, e hoje é ir para o Tigre né Hildo, você acha o que assim da estrada, assim ela é boa, é pertinho né, muito longe não daqui uns 4km, é por aí, 4 dias e 4 de volta, o negócio é ser na volta, que na ida é só descida, na volta só pegar a subida só é, e ó, novidades em breve aqui ó, tá guardado aqui, tá guardado na bolsa aí, se tiver muito comentário aí nós vamos soltar esse vídeo aí, vai sair top, o vídeo nós estamos preparando, já faz muito tempo que nós estamos preparando esse vídeo aí é que nós sai de tudo é, valeu gente, já volto aí com um trechinho da... caminhada aí do canal é, valeu estamos começando aqui gente, mais um vídeo aí é pertinho mas, mas é bom que a gente filma aí para vocês, essa tarde ó, agora é 4h10 mais ou menos olha que sol bonito, lembrando que aqui é uma subida viu gente, uma subidinha por isso que a gente tá meio devagar, lento se gostarem deixa o like aí já já eu volto gente, valeu gente no caminho aí comunidade tigres fazenda tigre aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.